Eu tô enchendo a cara porque eu vou beber, eu vou beber, eu vou tomar merda Prepara dois bebês o rapaz pra ele ver Ela chega no bar e faz a galera levantar Sacando chiquete todinha pra namorar E de daia curtinha, ó esse rapaz também duro, vai Até o chão, até o chão, 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 chão É, mas é, olha Dia não chega no bar e faz a galera levantar Sacando chiquete todinha pra namorar E de daia curtinha, só pra poder ficar, deixando a machada Se ela tem que ser, assim eu vou tocar Tá?" É... 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 É...